Eu estou muito feliz porque agora vai dar provavelmente a maior oportunidade da nossa vida. Os próximos seis meses vão ser a oportunidade da vida de acumular ativos que vão nos tornar milionários para quem ainda não é e bilionários para quem ainda não é. Ata do FED, beleza? Ata do FED, quase todos os membros do FED, do Banco Central Americano, veem o aumento das taxas e inflação inaceitavelmente alta. Então, significa que realmente a tendência é que há e vai existir a elevação da taxa de juros agora no final do mês de julho, dia 26 de julho. E o mercado vai precificar isso antes, através do quê? Da queda, aumento da busca dos tesouros americanos, aumento da valorização do dólar, queda do preço das criptomoedas e do mercado de ações. Então, a gente vai ver agora, no final do mês de julho, uma queda provável nos mercados de criptomoedas, mercados voláteis, não só o mercado de criptomoedas, mas o mercado de ações. Você vai ver toda aquela galera que estava impressionada com as altas das ações brasileiras, vendo o seu patrimônio cair, ou tendo, vamos dizer assim, um retorno, um recuo dos resultados, dos lucros desse primeiro semestre. Beleza? Então, na minha opinião, basicamente, o que a gente tem é, olhando graficamente falando, nós temos, então, uma tendência de alta semanal do Bitcoin, que agora chegou, provavelmente, no seu ponto máximo, e, provavelmente, nós vamos ter o enfraquecimento da tendência de alta do Bitcoin e altcoins, tá? Temos alguns detalhes importantes. Nós temos uma divergência bearish aqui, uma divergência urso, né? Então, se a gente perder o fundo anterior aqui, os R$29.200, e, principalmente, perder a região 0,8 de Fibonacci dessa barra aqui, ou seja, os R$28.200, uma vez perdido, nós temos a retomada, ou a provável retomada, do bear market, tá? Então, nós temos a seguinte situação. Nós estamos entre o céu e o inferno, e aumentou hoje, hoje aumentou muito a probabilidade da gente voltar para as quedas, voltar para as baixas, tá? Por quê? Porque vai, provavelmente, o dólar fazer fundo, hoje, o dólar está fazendo um terceiro fundo, e esse fundo, ele é mais alto do que o fundo anterior, fazendo com que o dólar se aprecie no curto prazo, ou seja, nós podemos ter agora três meses de baixa forte, de baixa forte, porque se o dólar, e, provavelmente, o dólar vai fazer isso, o dólar rompendo resistência semanal, tá? Então, nós estamos aqui em dólar semanal. Uma vez que o dólar romper essa resistência, que vocês estão vendo aqui no meu setup Godfather, ele tem a expectativa de fazer a onda de alta, e isso faz com que a gente tenha de três a seis meses de baixa nos mercados voláteis, e três a seis meses, até nove meses, aliás, na apreciação do dólar, beleza? Na apreciação do dólar. Então, as altcoins, elas tendem, né, as altcoins que eu acreditava que elas poderiam iniciar um pullback de alta, elas foram agora prejudicadas pelo anúncio de que, nessa ata do Fed, eles já estão anunciando a elevação da taxa de juros, e o mercado vai se antecipar, precificando, então, um possível risco de recessão, ou crise, ou crash, e assim por diante, e algumas bolhas de alta vão explodir, e vão trazer grandes quedas, na minha opinião, Nasdaq e S&P 500 vão trazer grandes quedas a partir de agora, tá? Então, nós temos o seguinte, nós temos a tendência de baixa semestral do dólar, e, uma vez que ele conseguir romper esse triângulo simétrico para cima, vocês já sabem, no curto, médio prazo, ele tende a subir, provavelmente, até o final do ano, ou três meses, pelo menos, durante um período ele tende a subir, antes dele lateralizar, acumular e continuar subindo, no caso de uma recessão, o que faria com que as altcoins pudessem perder 90% do valor, Bitcoin pudesse chegar a 12 mil dólares, ou, no caso, aquilo que eu acredito mais, é que ele vai ficar lateral por um período de tempo, e depois vai fraquejar novamente, e o dólar, na medida que a inflação chegar a 2%, e pode ser até o final deste ano, ou até meados de março, abril do ano que vem, a gente pode ter a reimpressão de dólares, ligar as impressoras de dólares do governo americano, para que nós voltemos a bull market, altas infinitas e apreciação do mercado de ações. Por isso que eu acho que essa alta aqui, do dólar agora, ela pode desencadear um crash nas criptomoedas, um crash no mercado de ações americano, uma rápida saída de pessoas com medo de uma recessão, certo? Porque quando dispara o medo, o medo vai desenfreado, então, eu venho alertando sobre a questão de junho e julho serem meses antagônicos, antagonistas. Então, se o mês de junho... Atchim! Atchim! Se os meses de junho são de alta, geralmente os meses de julho são de baixa, tá? Com uma queda muito forte no mercado tradicional, então mesmo que ele continue subindo um pouquinho aqui, junto com o SP500, Nasdaq e a porra toda, vá bater nos 32, 34 mil dólares rapidamente, através de um short squeeze, temos que tomar cuidado que nós estamos dentro de um ambiente em que tem muitos alavancados que vão ser liquidados abaixo dessa barra aqui. Então, muita gente vai ser liquidada abaixo dessa barra de 25 mil dólares. E essas pessoas que serão liquidadas vão fazer com que o mercado volte rapidamente para os famosos 22 mil dólares que ficaram para trás. Então, o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos completando uma quinta onda de exaustão da tendência de alta diária e semanal. O que nós vemos aqui é uma barra, na minha opinião, e essa é a minha opinião, é uma barra de exaustão. E essa barra de exaustão, ela, esta semana, se a gente fechar desse jeito, na semana que vem, a gente pode atingir novamente abaixo dos 28 mil dólares rapidamente, e na outra semana, a gente tende a perder e liquidar geral aqui. Então, na minha opinião, em três meses, a gente vai ver Bitcoin caindo de 34 ou 35 mil dólares para primeiro 28, depois 25, depois 22 e abaixo de 22. Eu acredito que todo mundo aqui vai ser liquidado. E onde é que vai ser a queda? 12 mil e 500 dólares. Então, a minha expectativa é que durante três meses, dependendo da velocidade, pode durar de três a nove meses a queda do Bitcoin, mas essa primeira queda, eu acho que vai vir de elevador. Por que vai vir de elevador? Porque, geralmente, historicamente, quando nós temos uma barra de exaustão, a busca de liquidez é muito imediata, é muito rápida. Então, a primeira queda vai ser na forma de um crash, na minha opinião, com base naquilo que eu já vi. Então, uma barra de exaustão é exatamente uma barra exatamente igual a esta aqui. Que é, na minha opinião, exatamente o que nós estamos enxergando aqui. Uma barra de exaustão. Nós temos agora de duas a três semanas para perder esta barra. Então, no final do mês, eu acredito que vai ter queda. Eu só vou atender aqui o meu jovem. Fala, Hudson. Eu já vou abrir a porta aí para ti. Tá bom? Valeu. Tu está lá fora, né? Tá bom. Valeu. Então, nós temos o seguinte. Eu só vou aqui abrir a porta para o tio Hudson. Tá? Então, é o seguinte. Nós temos essa situação insalubre aí, tá? Eu sei que muita gente não acredita. Eu sei que muita gente vai ficar de... vai ficar achando que eu estou fumando orégano. E, realmente, eu não tenho certeza se vai cair. Tá? Eu não tenho essa certeza. Mas aumentou agora, sim, muita probabilidade de queda muito forte e de rejeição. É uma barra que, na minha opinião, essa semana vai ser uma barra de rejeição. E, semana que vem, a barra de confirmação da rejeição. Ou pode durar... Vai ser duas semanas, três semanas, enfim. Mas, julho, praticamente, eu não vou mais comprar nenhuma altcoin que não seja aquelas quatro ou cinco altcoins que eu falo e divido com vocês na área de membros através do DCA. Então, existem duas estratégias aqui. A estratégia de trade vai ser eu apostar na queda do mercado. Então, eu vou operar apostando na venda, na queda do Ethereum. Na queda das altcoins. Muitas altcoins, eu já abri posições. Em breve, eu vou postar um vídeo curto para vocês, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Twitter, sobre o resultado dos trades que hoje eu fiz. Hoje eu cheguei a fazer 5 mil dólares em uma tarde em questão de 4, 5 horas. Simplesmente pegando essa rejeição, essa barra que eu estou fazendo aqui. Embora eu acredite que ainda o Bitcoin tem espaço para subir mais. Tá? Mas, o risco de acreditar em alta agora é maior do que eu acreditar em queda. E por isso que eu vou operar contra o mercado de criptomoedas nas operações de trade. Na carteira de compra de hold, na carteira de acumulação, aquela que a gente nunca vende, a gente só compra, eu vou continuar comprando e aportando em Bitcoin, mesmo que ele caia semana após semana, mesmo que ele derreta, não importa. Aí sim, eu vou entrar com os dois pés para dentro. Eu vou entrar com uma voadora com os dois pés. Se cair para 22, se cair para 25, se cair para 28, não importa. Esse é o momento em que nós vamos ter aí de, na minha opinião, 3 a 9 meses, eu acredito em 9 meses, tá? De 3 a 9 meses de oportunidade de comprar Bitcoin barato. Ponto. Porque é a retomada final da baixa e vai ser a fase de depressão. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. A gente se vê na live de membros às 18 horas. Eu tenho que atender aqui o nosso jovem. E a gente espero que vocês tenham gostado dessa nossa live de hoje. Tamo junto. Apesar de parecer apocalíptica, eu estou muito feliz porque agora vai dar provavelmente a maior oportunidade da nossa vida. Os próximos 6 meses vão ser a oportunidade da vida de acumular ativos que vão nos tornar milionários para quem ainda não é e bilionários para quem ainda não é. Última turma do Crypto Blinders do ano, tá? Super completo. Tem DeFi, tem NFT, tem carteiras, tem análise gráfica para a Exception. Eu ensino o meu método do A ao Z praticamente. E com o cupom de desconto hoje, tá? Que não vai mais se repetir. E com o cupom